Música Mais a casa me senti E já ouvi fora aqui Misuluna miwa Dianawata Misuluna miwa Dianawata Ewa tisashiri Infuku nudi janji Ewa haki nye lape Ewa tolai fitavane Ewa haki nye lape Tolai fitavane Samu waifamalaza Wefuza buza babe Chimapukitu kitende Nani ambu nye na yena Samu waifamalaza Wefuza buza babe Chimapukitu kitende Nani ambu nye na yena Música Samu waifamalaza Wefuza buza buza babe Nani ambu nye na yena Muzi waifamalaza 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 Tata-tata-tata Tata-tata-tata Tata-tata-tata